Anda, vai lá Como é que eu faço para ele sentar lá em cima? Sentaste? Ah, queres subir mesmo lá em cima? Não se vê depois, se queres lá dentro Aí faz conta que estás aí, bota a mão assim alguma coisa e tal Faz aí o... Já estou a falar, estraguei tudo, já estraguei o filme Olha, talvez que aí não passas do chão para baixo O realizador não fala Pois, é verdade, que erradão Corta! Não, pá, só se vê as calças, pá O resto não se vê mais nada E os sapatos Deixa-me aproximar mais um pouco Então...